Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma abertura de pacote, mais um produto que chegou aí do nosso parceiro de produtos em conta, produtos baratos, o AliExpress. Então, cola comigo no vídeo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham aqui hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal do KBG Info, pessoal. Vamos aí com mais um pacotinho que chegou do AliExpress. Mais um produto que chegou aqui. São placas de Wi-Fi, um outro modelo de placas da FEMB, que eu quero verificar se veio tudo certinho. A plaquinha até é bem baratinha lá no Ali, pessoal, muito em conta mesmo. Na faixa de R$40,00. Comprindo um modelinho mais barato, um modelo condicionador, Wi-Fi 5, com Bluetooth, Dual Band, quer dizer, tem a banda 2.4 GHz e 5 GHz. Então, vamos ver aqui se veio tudo dentro dos conformes, se realmente é correto aqui, o logozinho da FEMB aqui, certinho aqui, a FEMB. Vamos ver se veio tudo dentro dos conformes, se veio tudo direitinho. Esse é o capricho da FEMB que a gente já está acostumado. Vamos ver se veio tudo dentro dos conformes, se veio tudo direitinho. Manual de instruções, disco de drive, aquela etiquetinha da FEMB que a gente vai ver aqui dentro do produto. As antenas. Aqui o cabo do Bluetooth, o conectorzinho do Bluetooth, o cabinho que você liga. Um conector que tem aqui na placa Wi-Fi. Eu vou fazer também um outro unboxing de outra Wi-Fi e vou fazer a instalação delas para vocês também, para vocês verem. Aí vem aqui o painelzinho traseiro Low Profile e o painel traseiro tradicional, caso você esteja usando um gabinete estreito, um gabinete curto, geralmente de gabinete de escritório. Então aqui ó, é a plaquinha que vem com um dissipadorzinho aqui em cima do chip do Wi-Fi. Conectorzinho aqui, placa PCI-X1, ok? Você pode conectá-la tanto no PCI Express, na placa de vídeo, quanto no PCI. Veio que no PCI de placa de vídeo também funciona, caso você não tenha slot PC disponível. E o slot PCI Express está lá vazio, sem nenhuma conexão, dá para colocar lá. É compatível também. Aqui ó, slot PCI, PCI-X1, você conecta no seu PCI e aí ó, a placa vem muito bem embalada pelo preço, cara, é um preço muito bom. Um capricho desse, vem com os conectores tampados aqui para não danificar. Um dissipador, Wi-Fi 5, quer dizer, Wi-Fi 5, compatível com as bandas 2.4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 4.0, muito legal. Com duas antenas, deixa eu ver aqui a outra caixinha, se está tudo certinho. Com certeza deve estar. Tem todos os itens aqui. Placa do Wi-Fi. Acessórios, as antenas, manual, tudo aqui nos conformes. Bom pessoal, essa abertura desse pacotinho aí, de plaquinha de Wi-Fi da FEMV. E ó, realmente, a FEMV está de parabéns. Muito capricho, né, nos produtos aí. Pelo preço que você paga, cara, pelo preço, cara. Pelo preço vale muito a pena. Essas placas você não compra aí, você aqui no Brasil, você não compra por menos de 100, entre 100, talvez 80, deixa eu ver. Não tenho certeza, né, os últimos preços que eu vi estavam entre de 80 reais para cima. Então, ó, muito bom. Produto muito legal, então, aí ó, as placas da FEMV. Bom, galera, esse vídeo aí, rápido que eu deixo para vocês, dessa abertura de pacote. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal e ativar as notificações. Dúvidas, sugestões, críticas e elogios, é só deixar aí no campo de comentários. Responda mais rápido que eu posso. Claro que eu vou deixar o link do produto aí na descrição, para você verificar. Atualmente, o preço dela, se não me engano, está na faixa de 40 reais. Você vai encontrar uns bons anúncios para mais e para menos, dependendo da modalidade que você for comprar. Beleza? Fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada. Até o próximo vídeo e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho